E olha só, bandidos armados invadiram uma casa agora pela manhã na Vila Estádio, Zona Sul de Aracatuba. Os moradores foram feitos reféns. Repórter Michele Bacilar acompanha tudo desde o começo e ao vivo da Central de Flagrantes. Tem os detalhes pra gente. Bom dia, Michele. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Essa casa aí foi invadida por volta das 8h40 da manhã. A ocorrência foi registrada agora há pouco aqui na Central de Flagrantes de Aracatuba. De acordo com a polícia militar, os assaltantes devem ter invadido o quintal da casa ainda na madrugada e ficaram ali esperando uma oportunidade, esperando um dos moradores acordar pra então entrar na residência. No local haviam três moradores. Eu conversei com uma das vítimas, que não quis gravar a entrevista porque está bastante abalada, e ela me contou que assim que abriu a porta da cozinha, deu de cara com pelo menos dois homens encapuzados. Eles pediram pra ela cobrir o rosto e ela também foi trancada junto com os familiares em um dos cômodos. Então os bandidos começaram a revirar tudo em busca de objetos de valor e fugiram levando cinco televisores, uma máquina fotográfica, dinheiro e ainda dois carros da família. Nenhum morador ficou ferido, mas a ação dos criminosos não parou por aí, Casa Grande. Na fuga, os bandidos atropelaram uma mulher no bairro Icaraí. De acordo com o APM, a mulher ficou bastante machucada, foi levada para o pronto-socorro, mas o estado de saúde dela ainda não foi divulgado. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso. A polícia continua em busca desses assaltantes. A suspeita é de que quatro homens tenham participado desse assalto, Casa Grande. A polícia vai continuar com as buscas, questão de tempo, pra identificar e prender os marginais. Obrigado pela participação, bom dia pra você e bom trabalho.